Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês a música Sujeito. Vou fazer o solo da introdução no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura, depois passo as notas, mostro como fica a música e no final passo o ritmo, beleza? Solo da introdução é esse aqui. Lentamente, olha só, vai descer com os dedos. Faz tipo uma pestane aqui na segunda casa. De novo, olha só, tipo um sol aqui, mas só precisa usar esses dois dedos. Mais rápido fica, olha só. Nossa parte. De novo. Aí repete a parte anterior. Agora vem. De novo, olha só. Só isso. As notas da música são o sol, o ré, pode fazer o ré com o nono aqui, sem esse dedo, si menor com sétima, e o lá maior. Pode fazer o lá com o nono aqui também. Fazer essa variação. Só essas quatro notas. Música fica assim. Música. 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 Ritmo que eu usei. Música. Olha só. Pra baixo, depois pra cima, pra cima e pra baixo. Só isso. Pra baixo, pra cima, pra cima e pra baixo. Olha só. Isso aí. Um, dois, três. De novo. Música. Música. De novo, olha só. Música. Música.